Salve time! Eu to me vlogado, você não espera muito de mim não, eu vou ficar amanhã toda hora. Eu sou ruim pra caralho. Vocês querem jogar hard mesmo? Vocês querem que eu jogue hard? Sim, sim, joga hard. Joga hard? Beleza, então. Vou olhar escrobaixo. Tô contigo escrobaixo, mano. Já vai... isso. Isso aí mesmo. A movimentação certinha, bro. Ó, ó, calma. Ah, velho, tem sua gaba pegando o cara certinho, pô. Dois escrobaixo, tem dois escrobaixo. Porra é essa, Tim? Morreu todo mundo, mano. Que isso, Tim? Que isso? Mora fundo aqui, pô. Que merda, velho. Espera aí, vou tentar o negócio. Ué, tá rindo de desespero. Eu também. Mas geral morreu, mano. O cara tem dois. Voltei, voltei, voltei. Vai entrar num caba. Hum, tomei. Tem, tem aí, tem aí. Mas... Tem um ali, tem um ali, tem um ali. Tem um ali. Vira bem. Vira bem. Dá pezinho ali. Dá pezinho pra me matar os caras por vós. Dá pezinho aqui, ó. Sai... sai daí, né, animal. É isso aí, mano. Eu ia saber, mano. Olha o bomb. Ah, mentira, mentira, mano. Mentira. Quero nem acreditar que tu... Nossa. Ferrou todo esse tiro. Tem meio, tem meio, tem meio a porta ali. Já vira a porta, já vira a porta. Tô aquecendo, time, tô aquecendo. Fama onde? Fama onde? Fama onde? Fama onde? Fama onde? Vamo lá, vamo lá. Meu Deus! Não rei de mim que eu tô teleportando. Já tens, já tens. Já tens, já tens. Olha onde, olha onde que o maior tá indo, né? Sai, sai, sai. Ah, ele morre... Fama lá, velho. Fama lá. Fama lá. Mentira, que mentira. Olha isso. Tem do lado, tem do lado. Olha os caras virando de AK, mano. Vocês estão com sol ou não, rapaziada? Tô chegando em nada, velho. Tá com sol ou não? Tá com sol ou não? Tá com sol ou não, porra? Tem aqui, tem aqui. Não tô atendendo nada, eu não tô atendendo pra isso. Tá com sol ou não? Tá com sol ou não, parece... Desculpa, não entendi a graça. Tá com sol ou não? Esplanda amarela. Não, eu caio dele. Tomou. Não sei pra que tu foi a nova. Bomba não explodir, né mano? Ah, vai, pega lá, pega lá. Ai, por isso eu andei. Não dá cara, não dá cara. Virar, virar que eu vou fazer barulho aqui. Não, não tô comprando, não virar. Vianima, porra. Tem aqui, tem D. Ele na porta, tem na porta, tem na porta. Ai, ai, nossa. Nice rub. Já foi, já foi, já foi, já foi, já foi. Boa, boa, boa. Costa, costa, costa. Basta R, basta R. Posso plantar? Posso plantar? Plantar viado, planta, planta, planta. Tô fono velho. Tô fono velho. Tô fono velho. Tô fono velho. Pode mano, onde? Agora eu costa. Costa, 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 costa ali, costa ali. Pau, cruol, cruol. Nossa Rô, você tá chamando os outros de noob mano? Você é muito burro velho. Não é velho. É, eu sou mesmo. Foda-se. Eu tô no chão do Tribu, você é burro. Quer que eu jogue de sério mano? Olha, mano. Beleza, vou jogar de sério. Boa rapaziada. É forte. Se eu te faria. Agora eu vou dar bala de cima. Vamos ver. Ó, deixei um revólver aqui mano. Deixei um revólver aqui no chão aí ó. Tá bom, é bom. Dois tecos só mata. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus. ANIMAL, ANIMAL. Moleque, eu vou plantar aqui e ninguém devia a bomba. Tá, tá a porta. Digo, escuro alto, escuro alto, escuro alto. Curo alto velho. Curo alto velho. Curo alto velho. Curo alto velho. Boa, moleque. Nois. Eu não sei onde eu plantei a bomba velho. Olha onde eu plantei a bomba velho. Olha onde eu plantei a bomba velho. Que bala que eu dei hein rapaziada. Que bala. Deixa eu entrar sozinho não porra. Tá o carro, tá o carro. Tô. 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 Pra mim, eu ajuto a D, depois eu tenho papel do lado. Ai, quase, mano. Jogo mais. Pode ser? Pode ser, pode ser. Tem 3B, 3B. 3F1, 3F1, 3F1. Caralho. 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 Eu vou te matar, mano. Velho, o cara falou assim, vamos jogar berrana. Eu tô jogando berrana, ué. Caralho, tem problema, velho. Não tem não, velho. O cara falou assim, vamos jogar berrana. Fundo, fundo, fundo. Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra. Ai, mas começou. Se eu morrer de alpes, zoação, hein, mano. Porra, pode vir varando, costa, por aí, né, velho. E aí, não é zoação, não. Não, não é zoação, sim. Se for diferente, se o cara não tiver lagado. Esse rosto tá de brincadeira. Nós não vamos perder com dois botes no time, inimigo. Eu não acredito nisso. Vamos, né. Agora eu comprei minha alpe, hein. Alguém quer essa arma aqui? Agora eu comprei minha alpe. Vamos igual tá indo no outro mundo. Não tem um padrão. Levei um, levei um, levei um. É, é, é. É, 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 é. Só rouxar, filho. Vai direto. Sem parar. Tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio. Tem meio aí, o verde. Já foi um. Boa time. Boa time. Tem aqui, rox. Peguei, peguei. Ai, ai, ai. Sai. Sai em cima, o verde. Sai em cima. Ah, não deu. Tá aqui, tá aqui. Tá aí embaixo. Porra. Vocês que estavam me forçando a falar, pô. Devei um mesmo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deitei, meio. Mano, por que que ele não pega e fica, velho? Deitei. Deitei um. Deitei B. Já foi, já foi. Bangei B, é bangei B. Só guardar, é só guardar. Quem jogou essa merda? Tá com o tiro, tô com o tiro. Tá lagado, hein, viado. Você viu? Tá lagadão, hein. É, acho que ele deu uns picos ruim. Tá afundando. Foi 156, meu pino. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais gente usando a net aqui pra osso, ainda bem que tá acabando Boa Nossa rapaziada Não joguei o livro pela capa, beleza? É Vamos junto Aí ó, subi de patente Subi de patente rapaziada, essa tu vai pro YouTube PVP Mano, isso aqui, óbvio, foi a melhor partida que eu já joguei de CS na minha vida 16 kills, acho que eu nunca fiz isso, tava jogando muito de alfa Rapaziada, joguei muito de alfa, sério Joguei muito de alfa, mano Rapaziada, se você tá vendo esse vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal E é nosso rapaziada, joguei muito de alfa nessa partida É só isso que eu queria dizer mesmo Vou puxar a outra aqui, tranquilo E é isso, mano Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E é nóis, até o próximo vídeo Valeu, falou e fui E aí E aí Obrigado.